Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é o Angelo Andrade, sejam todos bem-vindos ao Cabo na Banca você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e clique no sino para receber as notificações e assim que eu gostar um vídeo você vai receber no seu smartphone, notebook, computador, tablet, enfim é onde você nos acompanha, vamos lá, vídeo bem rápido e bem objetivo dos palpites de hoje Nápoles e Fiorentina, Copa Itália, oitavas de final, jogo importantíssimo para as duas equipes até porque são equipes Série A, equipes que elenco por elenco praticamente são muito parecidos breve vantagem do Napoli no head to head, a Fiorentina com Vlasovic fazendo temporada sensacional sem dúvida nenhuma, grande estrela e o grande nome da equipe, jogador que vem dando o que falar muito técnico, ágil, mesmo alto, com uma forte explosão física, uma boa proteção de corpo e uma boa finalização é sem dúvida nenhuma a grande estrela e a grande esperança do time da Viola e o Napoli jogando no estádio do Diego Armando Maradona, sempre muito forte acredito que ambos marcam, seja uma boa pedida, tá? o Napoli ainda com alguns desfalques, mas ainda assim acho que ambos marcam, tem o seu valor os jogos da Fiorentina e do Napoli normalmente são muito movimentados e Milan em dia não é Milan para vencer, né? jogando no San Siro não tem como outra aposta, né? que não ir no Milan Milan para vencer acho que é uma boa pedida, tá? então, esta é a nossa dupla, oferecimento esportes da rodada.bet saque via Pix, depósito via Pix bônus até 100% até 200 reais, tá? odds muito boas, odds talvez uma das melhores do mercado então, se você quiser e tiver interesse em uma banca bacana banca física, mas online esportes da rodada também tem no WhatsApp todo o suporte, beleza? odds 2,35 ops, esqueci de... faltou só atualizar o jogo pronto, né? tá o jogo pronto de ontem cadê? vamos lá? então é isso vocês já sabem, né? Milan para vencer e o ambos marcam no jogo do Napoli olha, de 2,19 agora sim, correto valeu, grande abraço valeu e é tos!